Olha as chuvas fortes, são meio-dia e cinquenta agora, olha as chuvas muito fortes, olha lá, olha lá o vento, olha que chão Olha ali a água gente, olha ali, um instante, olha lá como chão de água, olha lá gente, olha Gente, tá ficando mais curto, são meio-dia e cinquenta a hora agora, meio-dia e cinquenta, olha aqui Olha de fora Olha quanta água, gente do céu Ah gente, não posso toque vento gente do céu Olha quanta água, olha quanta água Tá fazendo corte e tá também ventando bastante, olha ali Ai, tá me molhando, ai, 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 tá me molhando, socorro, socorro, tá me molhando Deixa eu entrar, porque é melhor, né gente, ó Gente, só assim pra lavar o carro, olha aqui, ó Só assim pra lavar o carro, gente, olha aqui, ó Olha aqui, ó I-n-c, ó Uv-a I-N-c, né